Bem-vindos. Chegou a menopausa e com ela aquela sensação de que a balança conspira contra você? Calma, guerreira. Você não está sozinha. A temida barriguinha da menopausa é real e tem explicação. A queda do estrogênio, hormônio que reinava absoluto até então, bagunça o metabolismo e a distribuição de gordura no corpo. Mas não se desespere. Com as estratégias certas, você vai mandar essa barriguinha para o espaço e conquistar o corpo que sempre sonhou. A menopausa, uma fase natural na vida de muitas mulheres, traz consigo uma série de desafios, sendo a dificuldade de emagrecer um dos aspectos mais preocupantes. Se ainda não se inscreveu no canal Nutri Vida, não perca mais tempo e junte-se a nós, para receber dicas valiosas de nutrição e bem-estar. Se inscreva, curta e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Vamos lá! Por que emagrecer na menopausa parece missão impossível? Metabolismo em câmera lenta. O estrogênio era a rainha do pique, acelerando o metabolismo. Sem ele, a queima calórica cai drasticamente, deixando você mais propensa a acumular gordura, principalmente na região abdominal. Gordura abdominal teimosa. A barriguinha da menopausa não é apenas um incômodo estético. Essa gordura visceral aumenta o risco de doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e outros problemas de saúde. Massa muscular em fuga. Com o passar dos anos, perdemos massa muscular naturalmente. Na menopausa, essa perda se intensifica, diminuindo ainda mais o gasto calórico e dificultando o emagrecimento. Sono que não vem. A insônia comum na menopausa pode levar ao aumento do cortisol, o hormônio do estresse, que por sua vez, promove o acúmulo de gordura abdominal. Fome descontrolada. Mudanças hormonais e a insônia podem deixar você com fome o tempo todo, dificultando o controle das porções e levando a escolhas alimentares nada saudáveis. Humor em queda livre. Estresse, ansiedade e depressão, frequentes na menopausa, podem levar você a buscar refúgio em alimentos calóricos e pouco nutritivos, sabotando seus objetivos de perda de peso. Chega de desculpas. É hora de virar o jogo. Um dieta campeã em nutrientes. Priorize alimentos ricos em vitaminas, minerais, fibras e proteínas magras. Frutas, legumes, verduras, grãos integrais e proteínas magras são seus aliados na luta contra a barriguinha. Calorias sob controle. Consumir menos calorias do que gasta é fundamental para o emagrecimento. Um nutricionista pode te ajudar a calcular o déficit calórico ideal para você. Adeus, vilões da balança. Evite alimentos processados, doces, frituras e bebidas açucaradas. Esses alimentos são ricos em calorias e pobres em nutrientes. Contribuindo para o ganho de peso. Hidratação em dia. Beba bastante água para manter o corpo hidratado, auxiliar na saciedade e eliminar toxinas. 2. Mexa-se e conquiste a sua melhor forma. Atividade física é o segredo. Pratique exercícios regularmente para aumentar o gasto calórico. Fortalecer a massa muscular e melhorar o humor. Caminhadas, dança, natação e yoga são ótimas opções. Comece devagar e vá aumentando o ritmo. Não tente fazer mais do que o seu corpo aguenta. Comece com atividades leves e vá aumentando a intensidade e a duração gradativamente. Encontre uma atividade que você goste. Assim você terá mais chances de manter a rotina de exercícios e alcançar seus objetivos. 3. Equilíbrio emocional para turbinar a perda de peso. Durma como um anjo. Uma boa noite de sono é essencial para o bom funcionamento do metabolismo e para o controle do peso. Domine o estresse. Técnicas como meditação, yoga e respiração profunda podem te ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. Procure ajuda profissional. Se você está enfrentando dificuldades para lidar com os desafios da menopausa, um psicólogo pode te auxiliar a manter a saúde mental em dia. 4. Reposição hormonal para dar um up na menopausa. A terapia de reposição hormonal, TRH, pode ajudar a aliviar alguns sintomas da menopausa, como fogachos e insônia, e também pode auxiliar na perda de peso. No entanto, é importante conversar com seu médico sobre os riscos e benefícios da TRH antes de iniciar o tratamento. Alimentos campeões para te ajudar a conquistar o corpo dos sonhos. 1. Salmão. Rico em ômega 3. Um poderoso aliado na luta contra a inflamação, e que ajuda a aumentar a saciedade. 2. Lentilha. Fonte de proteína vegetal, fibras e ferro. Auxiliando no controle do apetite e na regulação do açúcar no sangue. 3. Alho. Com propriedades termogênicas, o alho pode ajudar a acelerar ligeiramente o metabolismo, além de ter ação anti-inflamatória. 4. Frutas vermelhas. Ricas em antioxidantes e com poucas calorias. As frutas vermelhas ajudam a combater o estresse oxidativo e auxiliam na saciedade. 5. Chia e linhaça. Estas sementes são ricas em fibras e ômega 3, auxiliando no controle do apetite e da glicemia, além de promover a saúde intestinal. 6. Nozes e castanhas. Fonte de gorduras saudáveis, fibras e proteínas. As oleaginosas ajudam na saciedade e na regulação do açúcar no sangue. 7. Iogurte natural. Fonte de probióticos, bactérias benéficas para o intestino. O iogurte natural pode auxiliar na digestão e no fortalecimento do sistema imunológico. 8. Brócolis. Rico em fibras, vitaminas e minerais. O brócolis é um alimento nutritivo e com poucas calorias, auxiliando no controle do peso e na saciedade. Emagrecer durante a menopausa é um desafio multifacetado, exigindo uma abordagem holística. Ao incorporar uma rotina de atividade física diversificada, adotar uma alimentação balanceada e cuidar do bem-estar emocional, é possível superar os obstáculos com sucesso. Lembre-se de que cada indivíduo é único, e a orientação profissional é fundamental para personalizar estratégias eficazes. Ao abraçar hábitos saudáveis, não apenas enfrentamos a menopausa com vitalidade, mas também cultivamos um estilo de vida duradouro e equilibrado. Neste processo, seja compassiva consigo mesma, celebrando as pequenas vitórias e cultivando uma relação positiva com o corpo. Embora a menopausa traga alguns desafios para a perda de peso, com as estratégias certas, você pode conquistá-lo e se sentir bem com o seu corpo. Lembre-se, consulte sempre um médico ou nutricionista para um plano personalizado que atenda às suas necessidades e condições de saúde. Adote hábitos saudáveis, seja paciente e persistente, e você verá os resultados. A barriguinha da menopausa não tem que ser um obstáculo para a sua saúde e bem-estar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Lembre-se sempre de cuidar da sua saúde e alimentação de maneira equilibrada. Até a próxima!